Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Espero que se enjova aqui. Boas notícias, pessoal, boas notícias, né? Até certo ponto a gente entende como boas notícias. Vamos lá, tá se especulando muito aí, galera. É uma vontade, a gente já sabe que é uma vontade do Marque, o Marcolero Cunha, logicamente, se tornar presidente do São Paulo, né? A gente vai vir a abordar esse tema aqui. Logicamente, ele tem alguns obstáculos, né? Pra vencer dentro do São Paulo, pra... Oficialmente, ele anuncia a candidatura dele. A gente vai comentar isso já já aqui. Então, o que mais? Boas notícias aí, pessoal. Cruzeiro tá valiando aí... A gente torce muito pra isso dar certo, né? Cruzeiro tá valiando os nomes aí de Trelles e Jonathan Gomes pra fazer parte do elenco dele. Eu nunca critiquei, tá? Nunca critiquei o Jonathan Gomes aqui e o Trelles. E a gente torce muito pra dar certo. O Cruzeiro conseguir efetivar essas duas contratações aí. Eu torço muito pra isso. Tá ok? Aliás, eu nunca critiquei os dois aqui, né? Vocês do canal aí que acompanham o canal são testemunhas desse fato aqui, né? Logicamente, a gente tem que falar bem dos caras aqui, né? Pra ver se a negociação evolui. Então, a gente dá uma força pro... A gente tá dando uma força pro Cruzeiro ou qualquer outro time que queira contratar aí o Trelles e o Jonathan Gomes, né? Craques! Um é artilheiro nato, né? Sem travante, artilheiro nato. E o outro é um meia clássico, né? O Jonathan Gomes é um meia clássico. Lembrando que ele chegou no São Paulo aqui o nome dele... Ele chegou no São Paulo apelidado como o novo Messi, né? Então, Cruzeiro, qualquer outro time que queira contratar essa dupla dinâmica aí, né? Esse Batman, esse Robin aí... É avaliação nota 10 aqui, tá? Grandes jogadores o Jonathan Gomes e o Trelles, tá? Pode contratar que vocês não vão se arrepender. Vamos lá, pessoal. Atlético de Goiás acertou com o Jean, né? Outra notícia boa aqui. Logicamente, aqui... No meu caso aqui, eu não queria ver ele no elenco do São Paulo mais. Outro time pode jogar de boa aí. Tomara que dê tudo certo pra ele aí. Ele arrebente um Atlético de Goiás, né? Então, isso aqui já tá certo, tá? A contratação do Jean, goleiro Jean, pelo Atlético de Goiás. Volpe, galera. O Volpe tem elogiado bastante aí. O Volpe, que já tá contratado pelo São Paulo, né? Agora, sim, é goleiro do São Paulo. Ele tá elogiando bastante o Lucas Perre, né? Nosso goleiro reserva aí. Como a gente vem falando aqui, o Perre é um bom goleiro, tem estatura de goleiro, né? E o Volpe falou que... Se o Perre tiver a oportunidade, dificilmente ele vai sair do gol do São Paulo, né? Então, é bom. É bom ver o goleiro titular falando banho do goleiro reserva, né? Isso mostra que o Lucas Perre tem um caráter indiscutível, né? Além de ser um bom goleiro pra mim. Eu acompanhei ele nas católicas de baixo. São Paulo, eu acho ele um bom goleiro, tá? Então, o São Paulo tá muito bem servido. Começa essa temporada 2020 muito bem servido de goleiros. Tá ok, galera? Volpe e Perre. Antes da gente falar do MAC, aqui da possível candidatura do MAC, galera. O São Paulo jogou... São Paulo, poxa, eu não queria dar essa notícia aqui, mas... São Paulo jogou amistoso aí contra o Juventus da Moca, né? O... É, o time... O São Paulo acabou perdendo esse amistoso, né? O time titular do São Paulo empatou com o Juventus e o time reserva do São Paulo perdeu do Juventus da Moca, né? O Tiniz continua se fazendo as mudanças, né? É, é... Tentando procurar alguma posição pra alguns jogadores. Luan jogando de zagueiro. Eu não acho que o Luan tem estatura pra jogar de zagueiro, tá? Mas, cara, eu acho que... Por que a dupla de zaga do São Paulo é o Arboleda e o Bruno Alves? Isso a gente já sabe, né? Então, sei lá. Eu acho que ele tá procurando alguma alternativa pra quando o São Paulo tiver desfocado. Um exemplo. O São Paulo tá desfalcado do Bruno Alves ou do Arboleda. Tem o Anderson Martins, não tem mais ninguém, né? Porque o Val se machucou e vai passar seis meses fora, né? Tudo graças àquela... Não canso de falar isso. Tudo graças àquela tranca daquela seleção de base, né? Que vem desse Falcânio atrapalhando o São Paulo há muito tempo aí. O senhor Jardini. Eu não aguento nem falar o nome do Jardini aqui. Pelo amor de Deus. Vou tentar não ficar nervoso nesse vídeo aqui. Então não vou pronunciar o nome desse cidadão mais aqui, tá? Então o São Paulo perdeu do Jumento de Javari, cara. É, tá certo. É um amistoso. É um jogo treino. Tudo bem, mas... A gente não vai cobrar o time agora em amistosos, né? Em treino. Só que, meu amigo, dia 22 a gente já começa a cobrança aqui, tá? Vai ter cobrança. Que é a nossa estreia no Paulista. Então, ok. Vamos falar do Mark aqui, então, galera. Qual que são os obstáculos para o Mark se tornar... Para ele efetivar essa candidatura dele a presidente de São Paulo, né? O problema, galera, o problema aí... Vai ser meio difícil o Mark conseguir se candidatar, né? E o porquê vai ser difícil ele emplacar essa candidatura dele aí? Porque o Mark, ele tá muito tempo afastado do São Paulo, né? Ele passou um curto período aí, em 2016, aí, né? Que ele voltou pro São Paulo. Então, ele tá meio distante dessas pessoas do Conselho Deliberativo, etc. e tal, né? Infelizmente, tem muito isso no São Paulo hoje, né? Mas pra ele entrar na corrida eleitoral, galera, pra ele ser aceito, né? Ele tem alguns caminhos difíceis, difíceis aí a percorrer, né? Primeiro, exatamente essa questão da distância que ele tem com o Conselho Deliberativo hoje, né? Na hipótese aí de ele tentar ser um candidato da oposição, qual que seria o obstáculo pra ele aí? A impopularidade dele com esse pessoal da oposição, né? Lembrando aqui que no final do ano passado o Mark voltou, não quis voltar a favor do impeachment do Leco, né? Então, ele tá meio distante ainda da galera da oposição exatamente por conta disso, né? Um dos motivos é esse, né? Além do tempo que ele tá fora do São Paulo, né? Ele é coordenador da CBF, da seleção feminina da CBF. E no caso desse candidatar a oposição, galera, tem aí o favoritismo. Favoritismo, né? Que hoje é o favorito aí pra ser candidato pela situação, pela chapa do Leco. O Júlio Casares, né? O Júlio Casares é o primeiro nome aí do Leco a ser o candidato aí da situação, né? Então, ele tem saindo popularidade aí com o pessoal da oposição. E na questão da galera aí da situação, o preferido nome aí é o Júlio Casares, né? Agora eu vou falar pra vocês a minha opinião sobre o Mark, cara. Se eu gostaria que o Mark fosse presidente de São Paulo. Ó, galera, pelos nomes que eu estou ouvindo, que estão saindo na imprensa aí, pra ser o novo presidente de São Paulo. Os nomes que estão se especulando aí, pra mim, mas de longe, assim, o Mark seria o melhor nome, tá? Seria o melhor nome pra mim. Ele já conhece o São Paulo a fundo, ele tem um certo fanatismo de torcedor pelo São Paulo, né? É um cara que gosta de pessoas como o Muricy, né? O Muricy, pra mim, com o Mark aí, voltaria a exercer algum cargo no São Paulo. Pra mim, o cargo ideal pro Muricy, caso ele voltasse pro São Paulo futuramente aí, ele trabalhar junto com os jogadores, tá? Nessa parte motivacional, cobrança, cobrar jogadores, entendeu? Isso aí é a área que eu gostaria que o Muricy trabalhasse no São Paulo. E desses nomes que estão se especulando, pra mim, o Mark aí é o melhor, né? Disparado, tá? Apesar dele não ter voltado no impeachment do Leco ano passado, pelos nomes que eu estou acompanhando que podem concorrer ao cargo aí de presidente do São Paulo aí, Júlio Casares, tem mais alguns aí que estão se especulando aí, Milton Chapéu, vira e mexe, tá se candidatando ainda. Pra mim, o Mark seria o melhor disparado, tá? Então, logicamente, a gente vai esperar, né? Sair os nomes que vão concorrer à presidência do São Paulo, a gente vai escolher um e vai apoiar. O Mark, hoje, pra mim, é o melhor nome disparado aí. E o que eu acho que seria bom aí, tanto pra chapa da situação, quanto da oposição, o nome do Mark, né? Se eles conseguirem viabilizar o nome do Mark. É um cara que é muito popular perante a torcida, tá? Isso eu falo aqui, tanto pra situação, quanto oposição, caso eles optem pelo nome do Mark a concorrer, né? Aliás, eu deixo claro aqui, meu amigo, eu tô pouco me ferrando aqui, tô pouco me importando se seja um cara da situação, da oposição que vença aí. O importante pra mim, galera, é o cara que entrar lá e tirar o São Paulo dessa situação, essa draga que o São Paulo tá há anos, né? O que eu quero falar com isso? Eu quero que o cara que entra e lá transforme o São Paulo novamente em campeão. Pera, a única coisa que eu peço é isso, tá? Eu não aguento mais, eu e 95% do torcedor de São Paulo, não aguento haver mais o São Paulo com o adjuvante aqui no futebol nacional, tá? Então, eu não sou a favor de oposição, eu não sou a favor de situação, eu sou a favor do São Paulo voltar a ser campeão, tá? Seja o nome que for aí, eu quero que ele mude essa situação no São Paulo. Eu não aguento mais como São Paulino ver o São Paulo nessa situação vergonhosa que o São Paulo passa aí há uma década, tá? Tá certo que a gente ganhou aí nesse intervalo uma sul-americana em 2012, mas o São Paulo tá nessa draga há uma década já, há 10 anos, tá ok? Então, independentemente de quem vencer aí, quem ser o candidato, eu quero que se tire o São Paulo dessa situação vergonhosa e volte a fazer o São Paulo ser campeão, tá? Aí vai sair, vai acabar essas cobranças em cima, o clima vai melhorar, todo mundo sabe disso, todo mundo que tá lá sabe disso, né? O que tá faltando pra fazer o São Paulo é voltar a ser campeão, é competência. A palavra é essa, tá faltando competência pra voltar a fazer o São Paulo campeão, né? Então, caso a oposição ou a situação aceite, viabilize o nome do Marco Aurélio Cunha, logicamente, vem um conjunto junto com isso, né? Por quê? O Marco vai ter o apoio da torcida, outros nomes não vai ter. Pelo menos os nomes que eu estou notando aí a ser vinculados aí na imprensa, nenhum desses vão ter o apoio. O Máquio já veio com o respaldo da torcida, ou seja, ele vai entrar com o presidente do São Paulo com menos cobrança, né? Da torcida. Então, já é algo positivo aí que eu enxergo, né? Nessa possível candidatura do Marco Aurélio Cunha, seja pela oposição ou seja pela situação. Tá ok? Então, galera, desde... No momento aqui, pelo menos aqui pra mim é o melhor nome que surgiu aí. Ele tem essa vontade, né? E eu só peço também que o candidato que entre aí, que seja... A pessoa que vencer o pleito aí, seja presidente do São Paulo, o cara tenha uma mente aberta, né? Nessa questão da separação do social e do futebol. Esse é o caminho pra todos os clubes brasileiros. Tá? O Marco, a gente já vê algumas declarações dele, a gente já tem algumas entrevistas dele com essa questão, né? Da separação social e do futebol. Às vezes, ele dá uma declaração que ele parece que tem essa ideia, né? Que tem essa vontade disso acontecer. E às vezes, ele dá entrevista que demonstra o contrário. Eu não sei qual é o posicionamento do Marco com relação a isso, tá? Da São Paulo S.A. sair do papel. Isso é muito importante. Eu acho que é o caminho para o São Paulo voltar aos trilhos. É esse. Tá? Porque já tem clubes aqui no Brasil que estão há anos no uso do São Paulo. Muito à frente do São Paulo, né? Flamengo, Botafogo é um clube que já está se adequando a essa questão de se soltar na empresa. Vai melhorar muito o Botafogo no cenário nacional aqui, né? E pra mim, esse é o caminho. Tomara aí que o próximo candidato tenha uma mente aberta, esqueça, né? Deixe o ego de lado, né? E abra a sua mente aí para a separação do futebol do social. Tá joia, galera? Então, essa é a opinião aí. Se o Marco se candidatar, ele vai ter meu apoio. Pelo menos com relação aos nomes que estão aí, né? sendo veiculados aí na imprensa aí, o Marco vai ter meu apoio aqui. Tá joia? Forte abraço, tamo junto. Salve, salve, turco do Paulista.